Acalma o meu coração O vento está soprando Vai ser te adorando Que consumar a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso nesse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Precabe onde? Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu excelência Não estivesse aqui Viver na sua defesa É o mesmo que morrer Por não te adorar Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Vai ser te adorando Que consumar a aflição Acalma o meu coração A calma do meu coração Só penso neste mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Boa noite meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e desfrutar deste momento tão agradável com os irmãos, mesmo não podendo estarmos juntos, mas podemos nos comunicar por meio desta ferramenta que tem sido realmente uma bênção para todos nós. Nós queremos hoje dar continuidade no tema que temos trabalhado sobre a vida do discípulo do discípulo de Cristo, nós temos trabalhado com a ideia de ter uma vida coerente, na última semana nós repetimos sobre ter uma vida com propósito e hoje nós queremos pensar na vida do discípulo em ter uma vida de oração. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15 e nós vamos ver o versículo 16 como base na meditação desta noite. O versículo 16 diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto pedires ao Pai em meu nome conceda. Então, diante desse versículo, nós queremos refletir um pouco sobre a necessidade que temos de ter uma vida de oração. Na proposta da Igreja Multiplicadora, nós temos o desafio de viver cinco princípios bíblicos e ter esses princípios como estilo de vida. Conforme a orientação do pastor Silvio Lamego, ele nos ensinou a contar os princípios da seguinte forma, o primeiro é a oração apontando para Deus, o segundo é a evangelização discipuladora, juntando os dois dedos, que mostra que nós devemos nos relacionar discipulando-nos aos outros. O terceiro é a plantação de igreja, você pega a sementinha e simbolizando que você está jogando a semente. O quarto, que é a formação de líderes, que é um formando um líder para que ele forme outro líder e assim dê a sequência na formação de líderes. E o quinto é a compaixão e graça. Então, são estes os cinco princípios da Igreja Multiplicadora. E hoje nós vamos, então, dar uma ênfase no primeiro princípio, que é o princípio da oração. E baseado, então, neste versículo que foi lido. A primeira coisa que eu quero destacar neste versículo é que no final dele, Jesus conclui o versículo dizendo, A fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vou-lo conceda. Então, aqui, Jesus está destacando a questão da oração, focado neste pedido que podemos fazer a Deus, de tal maneira que, ao fazer este pedido, ele será concedido. Mas eu quero refletir algumas coisas importantes, baseadas neste versículo, que devem fazer parte na motivação para termos uma vida de oração. A primeira coisa que eu quero destacar é o início do versículo, quando Jesus disse, Não fostes vós que escolhestes a mim. Quando deparamos com alguns desafios na nossa vida, quando deparamos com situações muito difíceis, a nossa tendência é desanimar. Podemos pensar, como aconteceu com Moisés, que em algum momento ele pensou que não era capaz de ser este instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo no deserto. Na vida de Josué também, que em um determinado momento em que ele teve que assumir a liderança, ele também teve muita dificuldade. Podemos pensar também na vida dos discípulos, alguns momentos em que os discípulos também se depararam com alguns momentos difíceis e que eles encontraram realmente esta força para enfrentar os desafios através deste relacionamento com Deus. Especialmente, eu destaco aqui a palavra de Deus para Josué, quando ele fala no capítulo 1 de Josué, e ele vai dizer o seguinte, Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nessa palavra de Deus a Josué, fica evidente também esta palavra de Jesus a cada um de nós discípulos, que não fomos nós que escolhemos a Jesus, não fomos nós que escolhemos essa missão, não fomos nós que escolhemos ser discípulos. Jesus, na verdade, Deus mesmo foi quem nos escolheu e à medida que nós temos consciência disso, a nossa oração vai nos dar condições de ser livre da ansiedade, das preocupações, de tantas situações em que vivemos, que aos nossos olhos a gente não consegue resolver. E às vezes isso nos deixa ansiosos e preocupados, mas numa vida de oração, baseado nesta palavra, que Jesus nos alerta, que foi Ele quem nos escolheu, vai nos livrar dessa ansiedade de saber que uma vez que foi Ele quem nos escolheu e foi Ele quem nos deu esta missão, certamente nós estaremos livres desta ansiedade. Muitas vezes nós temos uma vida de oração, mas percebemos que ainda continuamos ansiosos, preocupados e nem sempre nós procuramos permitir que a palavra de Deus seja a base para a nossa vida de oração. Então, a primeira coisa que eu quero convidar você nessa noite é refletir sobre isso, que você procure desenvolver uma vida de oração com essa consciência de que a missão que você tem, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua vizinhança, em qualquer lugar onde você estiver, tenha consciência de que foi Cristo quem te escolheu. A missão foi Ele quem confiou a você e assim você vai estar livre da ansiedade e ter essa possibilidade de confiar naquele que de fato nos escolheu, que foi Jesus Cristo. Então, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é quando Jesus disse, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Então, o segundo ponto é que nós precisamos entender que nós fomos escolhidos por Jesus e designados para uma missão. Então, quando Jesus alerta cada um de nós como discípulos dEle que fomos escolhidos por e designados, nós entendemos que estamos neste mundo para cumprir uma missão, para cumprir um propósito e isso nos ajuda até mesmo a direcionar as nossas orações. Muitas vezes nós podemos correr o risco de desperdiçar o nosso tempo de oração fazendo pedidos que não estão nada em conformidade com os propósitos e os designos do nosso Deus. Então, isso certamente vai nos ajudar ao desenvolvermos uma vida de oração focada no propósito, no designo que Jesus realmente tem para cada um de nós, uma vez que Ele nos escolheu com uma missão definida. E quando a gente pensa na missão, nós podemos pensar no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus, ao despedir dos discípulos, Ele vai deixar com muita clareza que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Então, a missão que temos neste mundo é de fazer discípulos, através do nosso testemunho, através da nossa vida, levar outras vidas a conhecerem a Jesus, a serem discípulos de Jesus, a entenderem também que estão neste mundo para cumprir uma missão. Então, este é o segundo ponto que eu gostaria que você estivesse refletindo sobre a sua vida de oração. O primeiro é entender que você recebeu uma missão dada por Deus e não foi você quem escolheu essa missão. E o segundo é que ao escolher você, Jesus escolheu com uma missão específica de fazer discípulos. E a terceira questão que eu quero destacar, na segunda parte ainda, quando Ele diz, E vos designeis para que vales e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Algo que realmente deve incomodar a cada um de nós, a começar da minha vida, é quando nós refletimos que vivemos um longo período na nossa vida cristã sem dar fruto para a glória do nosso Deus. Nós temos oportunidades a cada dia de cultivarmos relacionamentos e através destes relacionamentos permitir que o Espírito Santo de Deus, através de nossa vida, venha produzir fruto, que esse fruto permaneça para a eternidade. Então, diante deste desafio, nós precisamos procurar desenvolver uma vida de oração de tal maneira que nós estamos livres das ansiedades por saber que foi Jesus quem nos confiou esta missão. ter consciência de que, ao nos escolher, Ele definiu com muita clareza a missão de fazer discípulo. E Ele espera, então, que a partir de um relacionamento íntimo com Ele, nós podemos realmente fazer discípulos, demonstrando assim que somos discípulos produtivos no reino de Deus. E, para concluir, então, esta meditação desta noite, eu quero dizer, na última parte, novamente, quando Ele diz, a fim de que tudo quanto peguei, diz ao Pai, em meu nome, Ele vou-lhe conceda. Quando estamos alinhados com estas orientações de Jesus, o nosso relacionamento com Deus, por meio de uma vida de oração, certamente nos dará muita clareza daquilo que devemos pedir a Deus, de acordo com a vontade dEle. E, assim, baseado nesta orientação de Jesus, certamente teremos a consciência de que as nossas orações serão atendidas, porque certamente faremos em nome de Jesus, de acordo com a vontade dEle. E, assim, eu peço que, de fato, Deus venha aplicar esta palavra, esta mensagem ao coração de cada um dos irmãos, das irmãs, e que, no decorrer desta semana, possamos procurar desenvolver uma vida de oração, procurando resgatar realmente esse relacionamento íntimo com Jesus, entendendo a importância da missão que Ele nos confiou, para que os nossos pedidos sejam pedidos direcionados pelo Espírito Santo, baseados na vontade do nosso Deus. Que Deus, assim, abençoe a todos que possam ter uma semana abençoada, que, em suas casas, não deixem de dar sequência à nossa vigília de oração. E, também, estar reunido em família, trabalhando com o roteiro, nós vamos disponibilizar o roteiro a partir de amanhã e cada família terá a oportunidade, então, de estar utilizando o roteiro para o momento de culto em família. E, assim, nós vamos aproveitar, ao máximo, este momento em que temos a liberdade de estudar a Palavra de Deus nos nossos lares e, assim, testemunhar para as pessoas, os nossos vizinhos, mostrando que não somos igreja apenas no prédio onde nós reunimos com frequência, mas, onde nós estivermos, nós vivemos como discípulos de Cristo e, onde estamos reunidos, assim, representamos a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus, então, abençoe a cada um de vocês. Nós queremos, também, lembrar de alguns avisos importantes, como foi lembrado na parte da manhã, que, neste culto que cada família vai continuar realizando a Deus, não deixem de orar pelos aniversariantes, orar pelas famílias, estar intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso Estado, pelo nosso país e pelo mundo todo, diante da grande crise que nós estamos enfrentando. E que o mundo possa entender, realmente, que, diante dessa crise, não temos outra alternativa, senão render diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. Só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, não deixe de ter este momento, pegue o boletim, veja os aniversariantes da semana e esteja intercedendo por eles. Quero lembrar, também, do momento de dedicação de dízimos e ofertas, em que você possa fazer, também, junto com a família, de maneira que você venha fazer com que o seu dízimo e a sua oferta possa chegar à Igreja, através da transferência bancária, ou, também, através do depósito bancário. E, qualquer dificuldade, como falei de manhã, você pode entrar em contato com a secretária da Igreja, que ela vai dar as orientações para você fazer com que a sua oferta chegue até a tesoureira. E quero, também, ficar aqui à disposição dos irmãos e das irmãs para aconselhamento, através do modo virtual. Então, aqueles que precisarem de uma orientação, podem entrar em contato comigo, que a gente vai estar aconselhando os irmãos, através do WhatsApp, e, assim, a gente vai aproveitando os recursos tecnológicos que temos para continuar cumprindo a nossa missão, porque, independente das circunstâncias, Jesus Cristo nos escolheu para cumprir. Espero que possamos dar fruto, e que esse fruto permaneça. E que, assim, então, Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Vamos, neste momento, então, fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, e que o Senhor mesmo, pela Tua Graça e Misericórdia, aplique essa palavra ao coração de cada um dos Teus servos e das Tuas servas, abençoando cada família diante das dificuldades que cada um tem vivido. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.